Menino, o mundo também o fez O que Deus era difícil Mas foi o que eu escolhi E como eu decidir Na porta estreita entrar Muitas pessoas de todo lugar Com quem comecei a andar Visto comigo eu não ando Comigo milhares vão Ainda que me despreze o irmão Meu Deus não me deixa não Acompanhado por muitos Comecei a caminhar Mas alguns me desprezarão Querendo me condenar Muitas mentiras disseram Caluniaram-me até Vi minha alma ferida chorar E quase perdi a fé Estou comigo eu não ando Não ando Comigo milhares vão Comigo vão Ainda que me despreze o irmão Meu Deus não me deixa não Quando aceitei o caminho Que Cristo me ofereceu Ele recebe coragem Muita paciência Muita paciência Poder No apertado caminho O meu pastor ele é Pois não me deixa jamais desfiar Jesus tem a minha fé Jesus tem a minha fé Cristo tem a minha fé Cristo comendo Eu não ando Não ando Comigo milhares vão Comigo vão Ainda que me despreze o irmão Meu Deus não me deixa não Um dia Isaac perguntou pelo caminho O Cordeiro O meu pai lá onde está Abraão lhe respondeu O Cordeiro O meu Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Irmão Durante a vida Nosso teto Nossa água Nosso pão Deus proverá Deus proverá Isso se deu Com Israel e Moisés Com os pés Com os pés enxutos Eles cruzaram O mar Com os pés Onde houver Constante fé Todo socorro O que faltar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Irmão Durante a vida Nosso teto Nossa água Nosso pão Deus proverá Deus proverá Isso se deu Com os jovens Daniel Na cova Deus Capou a boca Dos leões Se a tua prova É cruel Levante os olhos Para o céu Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Irmão Durante a vida Nosso teto Nossa água Nosso pão Deus proverá Deus proverá Deus proverá Por isso eternamente Deus está presente Assim foi Assim é E assim será Se agora Peça a tua cruz Vitória Em nome de Jesus Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Irmão Durante a vida Nosso teto Nossa água Nosso pão Deus proverá 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 Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no Golgothá Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se do ladrão Que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo irás Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Assim diz Jeová O Santo de Israel Tu poderás viver Se a mim conhecer Estou pronto a te ouvir Se te arrepender Todo aquele que crer Todo aquele que crer Lá no céu irá viver A salvação Eu darei ao que crer Se arrependido Junto a mim quiser viver Se arrependido A salvação Eu darei ao que crer Se arrependido Junto a mim quiser viver Hoje falo contigo Ó meu servo escutar Te farei conhecer O meu grande poder Não duvides porquê Hoje falo com você Estás ouvindo Estás ouvindo A minha voz Não endureças Teu coração A salvação Eu darei ao que crer Se arrependido Junto a mim quiser viver Se arrependido A salvação Eu darei ao que crer Se arrependido Junto a mim quiser viver Um pobre cego Se arrependido A beira de uma estrada Ao ouvir Jesus A tempestade cesta Ao ouvir Jesus As lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando Iluminando a negra escuridão Hoje também Hoje também O pecador O pecador depare Em Cristo O livramento Da prisão Em meio a tentação Que o destroçara Virá Jesus Virá Jesus Trará a salvação Ao ouvir Jesus A tempestade cesta Ao ouvir Jesus As lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Iluminando a negra escuridão Iluminando a negra escuridão Ao ouvir Jesus A tempestade cesta Ao ouvir Jesus As lágrimas se vão Ele transforma toda a nossa vida Iluminando a negra escuridão Iluminando a negra escuridão Na construção de uma arca Tudo ele fez como o Pai ordenou Noé Noé Abra a porta Que eu quero entrar Noé Abra a porta Que a água aumentou Disse Noé Com voz de lamento Quem fechou a porta Sim A chave levou Levou para o céu Sim, para o céu A chave levou Levou para o céu Sim, para o céu A chave levou Noé Enquanto a arca Noé construía Anunciava Que ia chover E quem ficasse No lado de fora No meio das águas Ia perecer Noé Noé Abra a porta Que eu quero entrar Noé Abra a porta Que a água aumentou Disse Noé Com voz de lamento Quem fechou a porta A chave levou 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 para o céu Sim, para o céu A chave levou Levou para o céu Sim, para o céu A chave levou Noé E quando o Senhor Abriu as portas E sobre a terra A chuva mandou Foi que os homens Se lembraram Deu um dilúvio Que Noé falou Noé Noé Abra a porta Que eu quero entrar Noé Abra a porta Que a água aumentou Disse Noé Com voz de lamento Quem fechou a porta A chave levou Levou para o céu Sim, para o céu Sim, para o céu A chave levou Levou para o céu Sim, para o céu Sim, para o céu A chave levou Para a casa de Jairo E a Jesus Uma grande multidão E atrás dele Uma pobre mulher Cheia de fé Se esqueceu Da multidão E o tocou Faz tu Faz tu Qual a mulher Que foi Tocou Na orla Do vestido De Jesus Verdude Logo Saiu E a curou O Senhor Se nele Tocas Tu Sarás Também O Senhor Perguntou Quem me tocou Pois De mim Saiu Virtude Eu O senti A mulher Se levantou E Confessou Fui Eu Senhor Que te Tocou Perdoa-me Faz tu Qual a mulher Que foi Tocou Na orla Na orla Do vestido De Jesus Virtude Logo Saiu E a curou Se nele Tocas Tu Sarás Também Te Te Quiseres A Chegar Te Ao Salvador Junto A Carga De Pecado Como Estás Fazes Hoje Qual a Mulher Que Foi Tocou Na orla Seus Seus Vestidos Para ti Sairá Virtude Mas tu Qual a Mulher Que Foi Tocou Na Ola Do vestido De Jesus Virtude Ele Logo Saiu E a Curou Se Nele Tocas Tu Sarás Também Te E Te Alma Cansada Não Desespere Espera Em Deus Que Ele Vem Que Ele Vem Vem te socorrer, alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, confia somente no Deus. Seu amor, alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus lamentos trazem tormentos, me fazem chorar, Deus te chama agora, jovem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente, ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime, de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé, agora em Jesus, que ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então, uma mulher aproximou-se, e disse, fui eu, Senhor, que te tocou. Cristo ali, falou-lhe muito suavemente, vai em paz, a tua fé te salvou. Toca pela fé, agora em Jesus, que ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres a alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar. Sinta agora, sinta agora, a morte transformar-se em vida. Quando a mão de Deus te tocar. Toca pela fé, agora em Jesus, que ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Já estamos no momento decisivo. Quem é santo, quem é santo seja santo ainda mais. Para não perder a hora da partida, só temos vida e regresso nunca mais. Ao pastor José Maria, oferecemos essa fita como recordação. A primeira música que ouviremos é o hino intitulado Última Hora. Gézia e Eden. A primeira música que ouviremos é o hino intitulado Última Hora. É a próxima música que ouviremos é o hino intitulado Última Hora. Amém. 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 Sempre ao viver existe um vazio E se não podes cantar como os que cantam pra Jesus Não te detenhas, não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas e o da luz Feliz será, jamais verás Tua vida em pranto se virá Feliz serás Se ao Senhor teu coração entregar Contempla agora as bênçãos de Cristo Com o sorriso, tuas lágrimas Ele vai nos tornar Pra sempre guiará os teus caminhos E com amor ao céu Te levarás Feliz será Jamais verás Tua vida em pranto se virá Feliz serás Se ao Senhor Teu coração entregar Vamos adorar a Deus Tua vida em pranto se virá 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 Amém. Amém. Amém.